Queria primeiro deixar aqui com vocês, registrado, enquanto servidora pública da educação, estamos ombro a ombro porque conhecemos muito bem o que significa Sérgio Cabral enquanto governador desse estado. No ano passado, vocês devem lembrar, a educação se enfrentou com a polícia militar para garantir a manutenção do seu país carreira. Foi a base de bomba e a base de tiro que nós conseguimos garantir que o governo do estado não metesse a mão numa conquista histórica daquele setor que eu represento. Eu sou diretora do CEP, Sindicato Estadual de Constitucional de Educação, e quero deixar aqui com vocês o nosso protesto com o que esse ditador do tribunal e do governo vem fazendo. Vocês estão demonstrando, da mais bela forma, a ditadura que existe aqui no estado do Rio de Janeiro. Por que o que o governo do estado está fazendo? O não reconhecimento do movimento legítimo. E mais, vocês estão de parabéns, porque fecharam o reino. A minha categoria vive pedindo. Entra na justiça, manda para o tribunal, porque o nosso direito que vem sendo arrancado, a justiça vai reconhecer. E vocês estão aqui mostrando para a população e para outros profissionais e servidores públicos que não adianta, porque também o tribunal, tanto quanto outros poderes dentro do estado, são corrompidos e estão ao lado dos poderosos. E vocês estão de parabéns, 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 parabéns pela audácia de vocês, porque não é para qualquer um sair de uma eleição, onde o governador, campeão do turno, tem o coragem de ir para a rua e mostrar a cara. Com corte de ponto e tudo, vocês estão de parabéns, contem com sempre. A gente está mandando a moção dos núcleos, que são os municípios onde a gente tem trabalho, cobrando a abertura imediata de negociação. Não é possível o movimento sindical calar a boca frente a esse ataque aqui do tribunal. Vamos fazer o que é possível, vamos estar junto com vocês e vamos dar uma outra companhia. Valeu! Valeu! A senhora é uma vida!